Olá, eu sou Andréia Mendes, sou uma das sócias da Inova Imob, do ramo imobiliário. Eu vim falar rapidamente de todos os benefícios que o Marketing Hunt tem trazido para o nosso negócio. Na verdade, não dá para falar de todos nesse vídeo porque vai ficar muito extenso, então eu vou focar no que eu acho que é primordial. Bom, quando você faz o curso da Suelen, você tem lá o aprendizado e você vem para a ferramenta de gestão para colocar em prática o que você aprendeu, só que com a personalidade do seu negócio. Isso traz uma clareza incrível, porque na faculdade a gente aprende, por exemplo, o que é proposta de valor, mas você não é dono de um negócio para conseguir colocar isso em prática, exercitar a mente, né? Então, desenvolver a proposta de valor do nosso negócio, por exemplo, é uma das atividades propostas com todo o suporte, com todo o passo a passo, muito legal, foi esclarecedor. Se todo empreendedor conseguisse fazer isso no, sabe, primeiro mês de vida do negócio, antes do negócio viver e respirar, eu acho que a gente teria um ambiente mais próspero, né? Com menos dor de cabeça. Então, a gente conseguiu definir a nossa proposta de valor, que eu achava que era coisa de empresa grande, tá? Já tive vários negócios, nunca defini de cara, foi a primeira vez que eu defini no começo. E isso me deu muita clareza, né? Para o que eu devo dizer não? Aparecem coisas ali que você não estava esperando e que pode fazer diferença no seu faturamento. Mas e aí, na estratégia do seu negócio, vai te atrasar mais ou vai te colocar mais para frente, né? De um modo geral. Então, a proposta de valor trouxe essa capacidade de análise. E onde que eu tenho que investir a minha publicidade? Qual é o meu carro-chefe? Porque você acha que o seu carro-chefe é um, né? E quando você começa a fazer o exercício proposto pelo Marketing Hunt, você olha e fala, não, mas esse cara aqui, de repente, não traz o retorno, não só financeiro, mas estratégico, né? Para o meu negócio. O que eu quero que o meu negócio seja a curto ou médio prazo? Então, onde eu coloco minha verba de anúncios, de publicidade, né? Isso é muito legal. Isso economiza, assim, muita dor de cabeça. Então, é uma das outras coisas que eu tive de benefício. E eu acho que essa clareza não tem preço. Acho que é o principal que eu gostaria de destacar. Você realmente saber por que que você está dando cada passo. Tem a ver, vale a pena, né? Não vai ser perdido. O esforço compensa. Aquela história, né? Que até a Suelen fala. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. É uma frase famosa, mas ela joga isso pra gente também. Ela provoca a gente dessa forma. Então, é isso. Acho que eu tô no meio, nem no meio do curso. Tô chegando no meio do curso e já tô vendo uma diferença incrível. É empolgante quando você tem essa clareza, quando você vê que você tá no caminho certo. Então, assim, estou de férias, mas não tô abrindo mão de fazer o curso porque é gostoso. E eu espero voltar em breve, né? Pra falar um depoimento concreto, né? Ao final do curso e do sistema de gestão. Tenho certeza que eu vou trazer muita coisa boa. Estou muito animada. E sou muito grata à Suelen, né? Por ter apresentado essa ferramenta e esse curso pra gente. É isso. Boa sorte pra vocês. Não percam a oportunidade de fazer.